olá pessoal irei ensinar você a fazer uma transmissão porque só vai de cinco contatos mas essa opção vai ensinar vocês a transmitir para todos primeiramente vai em 3 ponti nova transmissão agora selecione alguns contatos que você quer um grupo da família você não é um grupo é a nova transmissão que você vai transmitir ok agora selecione algum vídeo que você quer enviar para todos tá aqui a nova transmissão e pronto valeu e aí